Agora que você já sabe como é o ciclo de uma safra, fica mais fácil entender a política de rede de commodities e de câmbio adotada pela SLC Agrícola. Essa política leva em conta o fato de que os preços dos insumos agrícolas estão relacionados aos preços internacionais das commodities produzidas pela companhia, como para um produtor agrícola os períodos de definição dessas variáveis não são necessariamente os mesmos, a SLC Agrícola estruturou uma política de rede que vincula a compra de insumos à venda de commodities, usando mercados futuros como referência. O principal objetivo dessa estratégia é atingir margens pré-definidas nos orçamentos para cada ano safra, o que ajuda a tomar decisões menos arbitrárias sobre a venda da produção, mantendo um alinhamento entre os preços dos insumos e os preços de venda. Funciona assim. No primeiro semestre, quando começam a ser negociados os fertilizantes, defensivos e sementes da safra que está por vir, também são iniciadas as vendas futuras da produção que será colhida no ano seguinte. Conforme mais insumos são adquiridos, são realizadas mais vendas futuras, de forma proporcional. Porém, essa venda futura não pode exceder 80% do volume estimado, evitando que uma eventual perda de produtividade impossibilite o cumprimento de um contrato de venda. A última variável que precisa ser considerada é a taxa de câmbio, já que os insumos são adquiridos em dólares, mas são pagos em reais, alguns meses após a negociação. Ou seja, ao pagar seus fornecedores, a SLC Agrícola está na prática, convertendo seu custo de produção de dólares para reais. Para conseguir manter a correlação entre a taxa de câmbio dos custos e das receitas, a empresa faz vendas futuras de câmbio, no mesmo momento em que está pagando os insumos. Essa é a política de RED, uma das vantagens competitivas da SLC Agrícola, que reduz a volatilidade das margens e confere maior solidez e previsibilidade financeira ao negócio.